Olá amigos, hoje vamos continuar nossa série de Super Mario 3D World, então vamos lá, vamos, então vamos lá Lucas, vamos continuar, estamos aqui eu, você e mamãe, olá amigos, vamos direto para o mundo que falta, tá bom, eu sou o único pequenininho, esse castelo parece assustador, é verdade, vamos lá, não pode passar na luz hein, o Lucas já pegou a luz, é só para demonstrar, eu não sei, é demonstração, eu posso ficar abaixado aqui, eu não quero perder a folhinha, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ó tem que pegar aquele ali, não tem, só que é uma mola, será que sou coisa assim, ó uma molinha, pegou, ó, não pode passar, ai caí, não pode passar na luz, ela também pode caindo, amanhã eu estou se mexendo, eu só me atrapalhei o tiquitinho, ai, 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 agora, agora, cuidado, aqui não tem jeito, aqui vai ter que ir, vai, vai, gol, vai, não quero perder a folhinha, ali, a estrela, a estrela, pressa a bola, boa, não cai, continua, 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 pronto, agora, não pode de novo bater na luz, hein, é, 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 mãe, ai, droga, agora fui, eu peguei a folhinha, droga, eu estou pequenininha, cuidado agora, hein, agora deve ter alguma coisa, pega ali, ô mãe, pega ali, pega, mamãe, pega, pega, é só passar, é só passar, ó, cuidado, 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 nem abaixa, assim, mas não adianta, assim, pegou o carimbo, pegou o carimbo, acho que a gente tem que falar por cima da luz, calma, 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 não adianta abaixar, calma, 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 calma Me segue, me segue, me segue, me segue! Vem rápido, vem rápido pra cá, vem rápido pra cá! Aí, 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 o que que é isso? Isso, calma. Vamos ver se tem alguma coisa. Não, vai, não, vai. Não entra mais, não entra. Tô esperando. Agora, vai, vai, vai. Não, 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 espera. Aqui tem coisa. Ah, tá, vai, entra. Ah, não, não entra. Ali, isso tem que ir lá em cima, isso tem que ir lá em cima com a moto. Ah, bom. Então vai. Dá? Ah, eu, eu acho que eu consigo. Não, o sopro não é mais alto. Aí, vai, vai, vai. Você quase conseguiu, vai, vai. Então, mas isso tem que ser uma real cura. Ah, eu acho que o Luigi pula mais alto. É verdade. Ah, vai, conseguiu. Vai, vai. É só moeda. Só moeda, não sei. Será? Só moeda, é. Vai por cima, deve ter alguma coisa. Só moeda. Ah, tá. E por cima por aqui. Tem? É. E eu perdoei. Não, não. Não é pra baixadinho. Você vai entrar na casa, hein? Na casa. Olha que eu tenho, eu tenho um chapéu de gumba. Será que a bomba não te vê? Deixa eu ver se a luz me vê. Eita. Pô, caiu na minha cabeça. Oi. Oi. A luz não te vê. Agora eu posso passar. Essa bolinha fica me perseguindo. Vamos lá, entrei. Tá. O que tem aqui? E o tempo, gente? Tem que ir rápido. Vai pegar a estrela lá em cima. Rápido. Vai, vai. Vai acabar. Vai, vai. Aê, vai. Ufa, e agora como é que sai daqui, gente? Não, ele saiu. Ufa, sai. Ufa. Não, mas vai morrer do mesmo. Alguém pega aqui, eu não gosto de pegar a bolinha. Pra que a bolinha? Ai, não sei, mas sai legal. Eu não sei. Vamos embora, vamos embora. Aqui, tem que pegar. Eu não sou visto. Aqui, mas pega a bolinha ali atrás, mãe. Aqui, só que a minha mão é agachada. Olha o tempo, gente. O tempo. Mãe, o tempo, mãe. Só vem correndo, mãe. Não se volta com a luz. Estrela. Falta uma estrela. Onde é que tá essa estrela? Deve estar pra cima. Tá falando. Deve estar aqui do lado. Tempo, tempo. Eu tô indo aqui pra cima. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aqui, estrela. Tem que adivar a luz. Eu não vou adivar a luz. Ai, meu Deus. Sai esboca. Ai, foi. Não. Agora, vai, vai. Foi. Eu tô aqui, senhor. Volta, volta, volta. Desce aqui, desce aqui. Vem pra cá. Vamos. Vem pra cá. Vem pra cá, mãe. Vamos, vamos. Rápido tempo. Aqui é o final. Vai, peraí. Calma, calma, calma. Calma, mãe. Vai, 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 Lucas. Vai, vai, vai. Se não, o tempo vai acabar. Vai, apertar, vai. Não é pra pular. Vai, vai, vai. Pula. Pula, pula, pula. Pula na bandeira. Ufa. Conseguimos três. E a bandeirinha, as três estrelas e o carinho. Meu Deus do céu, achei que a gente não ia conseguir. Que loucura. Ufa. Ufa. É o Todd pulando. É o Todd. Depois de tanto pulo, né? Quem ganhou? Porra, fiquei partindo, papai. Pena que eu ganhei. Ah. 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 Então vamos para o chefão. Olha, já, já. Tan, 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 tan. Eu achava que aquele ouro era assustador. Esse é dez vezes maior. É verdade. Às vezes não. Papai tá pequititinho? Tô. Ih, caramba. Olha só. O que tem que fazer? Pode pular, ó. Agora entendi. Ó, pode pular. Na hora que tiver em pé, você pula. Eu não. Não quero arriscar. Vem pra cá, mãe. Pai, você tá no meio da pezinha. Pai, espera aí. Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos ver. Gatinho. O que eu pego? Vamos terminar. Fico com tanuco. Fico com tanuco. Tem mais coisa. Ah, deve ter alguma coisa aqui pra cima. Ah, não tem. Vocês podem passar sem esse negócio. Não tem nada. Vambora. Tira a bolha, tira a bolha. Meu Deus, dá nó na cabeça esse negócio. Olha lá, olha aí. Pega ali. Ai, é um bichão. Eu vou puxar vocês. Ah, droga. Perdi o coelho. Eu vou atrair vocês. O gato. Pronto. Vem pra cá, mãe. Bora, bora, bora. Mãe, aperta a praçaí da bolha. Já é a praçaí da bolha. Cuidado, espera. Mamãe já é. Ih, eu ia atrás do meu pai. Mas tem que ter o timing do pulo, né, mãe? Ai, quase que eu fiquei. Tem que dar um round de ponto. Ó, cuidado. Não pega ele a estrela. Não pega ele a estrela. Não pega ele a estrela. Aí. Isso. Ó, calma. Calma, calma. Tem que fazer a estratégia. Espera. Estratégia. Vamos. Não, vai, pai. Vai você, pai. Não vai dar tempo. Vai, pai. Não vai dar tempo. Vai, pai. Ah, voltou uma. Ah, não. A gente vai ter que voltar aqui e depois pegar. Então, vambora. Depois a gente vai ter que voltar aqui pra pegar a estrela mesmo. Ah. Pula. Pula. Quando tiver em pé pode pular, gente. Não precisa esperar. Nem sei. Pode vencer. Ele foi da sua direção e bate você. Vai acontecer comigo. Aqui. Droga. Eu também quero gato. Pega aí. Que doido aquele ali. Mãe, pega aqui. Pega, pega. Tá tudo. Aperta X. X corre. O que é aqui? Ó, tem uma coisa aqui. Aqui, tem uma coisa aqui. Tem um step. Peguei. Só tem o papai. Ali tem a estrela. Vai, cadê a estrela? Vai, mãe. Vem pra cá. Só passa, mãe. Não precisa matar ele. Ah, tá aquele cara ali, Lucas. Pega a estrela. Peguei. Não, cara. É a estrela, mãe. Protege ela. É só subir aqui. Não precisa matar, não. É só subir aqui. Eu virei bolinha. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Não, 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 vai, vai. Eu ia falar pra você voltar pra estudar. Tô esperando vocês. Ai, caiu. Calma, pai. Não vai, pai. Fica aí. Ah, não morreu. Pra variar um pouquinho. Gol. Ai, droga. Gol. Ai, caiu na minha cabeça. Ai, que agora tá tudo pequeno. Morre. Não, a mãe tá grande. E tem... Calma. Calma, tem alguma coisa aqui. Pula aqui na minha cabeça. Não, mas pula aqui na minha cabeça. Mãe. Calma. Todo mundo pula um na cabeça do outro, vai. Acho que não dá. Aí. Tá. Caramba. Calma, pai. Pega esse daqui, pai. Pega esse, vai. Mãe. Não. Ah, gente, perdeu ali. Agora a gente vai ter que voltar e pegar as outras estrelas. São duas estrelas. Mas olha o chefão. Que chefe louco esse, olha. Caramba. Ele tá pronto. Como é que faz ele? Ó, tem que acertar aquele X ali. Calma, ele vai virar. Aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, mãe. Não, mãe. Pro outro lado. Eu não tinha que acertar o X. Eu bati no X. Então, mas tem que ser quando ele tá deitado. Aí, ele não vai... Aqui não, aqui não. A gente devia poder voltar em perto. Não, mãe. Vem pra cá, vem pra cá um dia, tá? Agora, agora, agora. Vai, mas vou. Bate no X, bate no X. Aí, é isso. Bate novo. Não dá. Ó, caiu o chão ali. Vai ver minha, ó. Vai ver minha aqui, ó. Vai, 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 Lucas. Boa. Só falta uma. Ó, lá vem. Eita. Agora, ele vai cair aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Cuidado pra ele não cair em cima de você. Agora, vem aqui. Cai em cima de você. Cadê eu? Pô. Acertei. Cada um acertou o húbito. Não fica no meio, não fica no meio. Não fica no meio, não fica no meio. Você morreu. Não fica no meio, não fica no meio. Pode apertar. Senão, a gente não ia conseguir pegar as moedas. Vida, 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 vida. Não, tem que atrar. A gente precisa de tempo. Tempo, tempo, tempo. Pô, tempo, tempo, tempo. Corre, 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 X. Segurei a mamãe pra correr. Ela nunca corre. A fadinha. A gente pegou seis segundos, tá tudo bem. Vai rápido. Tá tudo bem, a gente pegou seis segundos. Dá pra ir com calma. Calma, não vai na bandeira ainda. Vocês estão me jogando pro lado. Pode pular? Vai. Vai na bandeira, vai na bandeira. Vai na bandeira. O papai pegou lá embaixo. Só eu não consigo. É que a mamãe tem o poderzinho. Aí eu peguei velocidade. É o super vestido que me ajuda a flutuar. Então a gente pegou aqui uma estrela, um carimbo e a bandeira. Não foi? A gente nem pegou o carimbo. Pegou o carimbo. Pegou o carimbo, a gente pegou. Então faltam duas estrelas. Só. É. A gente deixa pra fazer lá no final do gameplay. Ah, papai, ainda foi a minha pena que eu ganhei. Não queria. Eu só almejo o segundo. O quê? O primeiro é impossível, eu almejo o segundo. Mas você já ficou em primeiro uma vez? É. É, não sei como. Ih, ela vai abrir o mundo novo, ó. Abrindo o mundo novo. Oba. Abriu. Como será que é, hein? Não sei. Não sei. Então vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir no mundo novo, alguns inscritos falaram que a gente deixou de pegar umas bandeiras, alguma coisa. Dá uma olhada ali. Carimbo. Vamos ver ali, ó. Isso aí, ó. Então volta pro mundo 1. Ó, no mundo 1 pegou todo. Não tá nada sobrando. No mundo 2. Olha lá, quando tá sobrando alguma coisa, quando tá faltando alguma coisa, fica com essa marquinha assim. E fica aí na marquinha. Então, por exemplo, as bandeiras a gente pegou todas, porque não tem nenhuma marquinha de bandeira vermelha, nem estrelinha. Então no mundo 2 a gente tem que pegar dois carimbos. Vê no mundo 3. Também pegamos todos, ó. Não tem nada vermelhinho. Ih, o que é isso no mundo 4? Não sei. E vê no mundo 5 só pra saber. Ó. Eu não gosto. E o 5B? O que é 5B? O que é 5B? Tá, tudo bem. Volta ali. Vamos no mundo 4? Vamos tentar pegar aquele ali que tem várias estrelas. Tá bom. Cadê? Onde é que é? Acho que é pra cá. Você guardou o nome? Ah, ali, ó. É ali. Ó lá. 10 estrelas? Caramba, é muita coisa. Como é que a gente vai pegar 10 estrelas? Não sei. Vou entrar aqui. Entra. Será que tinha que falar com a farda? Acho que não. Ai, tem 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos. Corre, corre. Vai indo, vai indo, Lucas. Vai indo. Corra. Vai indo, Lucas. Vai, Lucas. Vai, volta. Pegou? Peguei. Ai, meu Deus. Achei que não tinha pego. Continua. Corre, corre, corre. Aperta a X pra correr. Aperta a X pra correr. Segura a X pra correr. Segura a X. Peguei. Ai, boa, Lucas. Vai indo. Que confusão. Ai, pro outro lado, pro outro lado. Foge, foge. Porra, Lucas. Meu Deus do céu. Não, não, Lucas. Eu ia ser muito rápido. Ai, e agora? Agora ficou. Me solta, mamãe. Foi sem querer. Perda a coroa? Ai, eu perdi. Peguei. Porra, Lucas. Eu tô com a sua coroa. Legal. Quem será que vai ganhar pegando assim todas as... Vai lá, Lucas. Vai, Lucas. Ai, que difícil isso. Não tô mais enxergando. Aqui, pronto. Agora, calma. Vamos pegar isso daqui, ó. Deve ter... Tá bom, vai atrás. Eita. Que isso? Ó. É aquele negócio de moedinha. Acelera, acelera. Acelera e parou. O precipício. Caramba, faltam quatro estrelas. Vamos, Lucas. Caramba. Caramba. Já foi primeiro pra bala. Ai, meu Deus. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Aí, Lucas. Salvou. Voltando um segundo. Rápido. Corre. Cadê aquele bonequinho que os bumbas não veem? Peguei. Boa, Lucas. Faltando um segundo. Tô tenso. Tô tenso. Caramba, o que que é agora? Vai, filhão. Foge, foge, foge. Carrega a mamãe. Peguei. Ufa. Aqui, vem pra cá. Eita, 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 eita. Ai, tô caindo. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Eu tô indo. Vai, Lucas. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Pegamos as dez estrelas. Ô, Lucas, né? Não peguei as dez estrelas. Ah, tá bom. Eu sou do seu time. É boa família. Aí, ó. Mamãe fez zero ponte. Papai fez mil. Eu fiz 58.230. Tá bom. Bem humilde. Tá bom. Então volta ali. Volta no mapa. Tá bom. Ó, então volta ali no 5. Deixa eu ver uma coisa no 5. A gente tem que descobrir o que é aquele 5B ali também. Verdade. E vamos pegar a estrela. Só que pra ficar mais rápido, o Lucas vai pegar sozinho. Então tá. Vamos lá. A gente vai pegar os carimbos do mundo 2 que falta e as estrelas do mundo 5. Vamos lá, hein, Lucas. Quero ver pegar aquelas estrelinhas, hein? Tá bom. Mais uma vez, contamos com você. Vou tentar ir o mais rápido possível. Vai lá. Speedrun. Tchau, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá, quero bem pegar a estrela. É difícil, hein? Boa! Boa! Vamos lá, vamos lá! Mas não tá acabando o tempo, tá acabando o tempo! Ah, eu tenho que pegar a estrela! Eu tenho que pegar a estrela! Falta um! Ó, tem que pegar só o mistério! O carimbo a gente já pegou! Onde é que será que fio? Mas já pegou a bandeira, que aquela dali fica marcada! Ai! Cuidado! Ai meu Deus, vai acabar sendo acertado! Cuidado! Ai! Que nervoso! Ai! Ali, ali! Caramba! Vai lá, falta pegar só essa aí! Ai! E agora vai lá, termina rapidinho! Vem o chefão! Olha esse chefão, muito maluco! Parece um passarinho, mas não um passarinho! Verdade! Tangy Burns! Passando pra mim! É, ele é bem do outro! Boa! Qual é o primeiro? Ali, ele vai cair pra animado! Cuidado, cuidado! Boa! Dois! É só mais um! Agora vai quebrar esse lado de novo! Ai meu Deus, tá caindo no chão todo! Cuidado, cuidado! Vai, vai! Boa! Aê! Aê! Caramba, pegou tudo! Caramba, pegou tudo! Ainda tem que acabar a fase. Vai lá. Não, tem 310 segundos. É verdade. Se não pegar a bandeirinha, não teve o lento. Porque já pegou. Eu não sei, mas eu tô de gatinho e consegue ver a fase. Eita. Eu não vou desistir dessa bandeira. Boa! Aê! Então agora vamos para o mundo 2. Pegar os carimbos. Como é que vai saber onde é que tá faltando? Essa daqui tá. Tá vendo? Ah, vi ali. Tá. Ó, vamos lá. Vou apertar aqui. Agora nesse daqui. Agora aperta esse daqui, ó. Pra eu pegar aqui em cima. Ih, ó. Tem uma chubazinha ali. Agora esse daqui. Ó, esse daqui de baixo não tem uma plataforminha embaixo. Tá vendo? É, eu acho que deve ser ali. Ó, vou apertar nesse daqui de novo. Ó. Achou. Darnadinho. Boa! Agora só tem que ir pro final. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa nem pegar a estrela. Ah, eu lembrei desse agora. Agora tem que soprar. Sopra aí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tá louco. Nem preciso, mas tudo bem. Cuidado aqui, hein. Tá bom. Ai, meu Deus. Você se atrapalhou antes. Você tinha que clicar. Vamos lá, vamos rapidinho. Já tá com carimbo. Já tá tudo certo. Dessa vez eu não vou errar. Aê! Boa! Então pegamos um carimbo. Falta o da fase 4. É isso aí. Onde é que é a fase 4? Aí! Iu, 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 iu. Só isso? Caramba! Muito fácil. Essa fase é bonitona. Olha o pulo com o bichinho pulo. Cortando o caminho? É, boa. Não precisa pegar as outras coisas mais. Ah, esse é legal de precisar. É verdade. Olha, vai cair, hein. Vai, vai gatinha. Vai lá, é só terminar. Vai lá, é só terminar. Terminei com zero, zero, moedas. Então vamos lá. Vamos lá no mundo 5 pra ver se a gente acha o que tá faltando. Só tá faltando no mundo 5, né? Olha aí de novo. Tá bom, vou olhar. Ó, 1 pegamos tudo, 2 pegamos tudo, 3 pegamos tudo, 4 pegamos tudo e 5. Falta aquele 5B. Onde é que é aquilo? Vamos lá olhar. Será que tem que fazer alguma coisa pra ele aparecer? Talvez. Ah, eu acho que ele deve ficar aí, ó. É. Ih, ó, aperta. Caramba. Entrei nele. Vou entrar aqui, hein. Nossa, tem que pegar essa estrela. 100 segundos só. Boa sorte, filho. Speed run. O que tem que fazer? Olha só aqui. Tem que pegar o pau aqui. Só isso? Pô. Dá pra fazer uma dancinha aqui. Ui. Que easy. Ai. Então não falta nada. Verdade. Caramba. Nós somos professional Mario... Players. Então é isso, pessoal. Gostaram das gameplays de Super Mario 3D World? Querem ver mais? Então comente aqui embaixo. Comente também dicas, para a gente jogar cada vez melhor. E para ver os outros vídeos que fizemos desse jogo, aperte aqui em cima. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau! Tchau! Tchau!